Cacabum! Cacabum! Brum, vira-lhe! Atchim! Ei! Ups! Atchim! Desculpem a Lily, os galhos fizeram cosquinha no meu nariz. Mas o espirrinho deles é tão fofinho. Atchim! Atchim! Sim! Ela gostou de você! Por aqui, Nessa, por aqui. Nessa? Cadê você? Atchim! Eu tô... Atchim! 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 E com os olhos ardendo... Atchim! 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 Atchim!